É, já vamos arriscar ela também. Galerinha, lá na página 8 do volume 9 da Física A, uma questão legalzinha ali, a 2614. Olha o que diz, na figura, o menino, eu e o carrinho, tem junto 60 quilogramas. Então, a massa total, 60 quilogramas. Quando o menino salta do carrinho em repouso, com velocidade horizontal de 2 metros por segundo, o carrinho vai para trás com velocidade de 3 metros por segundo. Então, logo após o salto, o menino vai com 2 metros por segundo para o lado, velocidade do menino, e o carrinho, velocidade do carrinho para o outro lado, 3 metros por segundo. Opa, se para lá é mais, para cá é menos, é importante já colocar ali para quando esquecer de levar isso para a superação. Deste modo, podemos afirmar que a massa do menino é de... Eu tinha uma questão, amigo. Galerinha, notem que no começo ele falou que o carrinho e o menino estavam em repouso. Se o menino pulou do carrinho, o menino faz força no carrinho, o carrinho faz força no menino, e o menino e o carrinho são o sistema, trata-se de um sistema, forças. Internas, não é isso? A quantidade de movimento se conserva, que é igual a que é F. Porém, se estavam parados no início, a quantidade de movimento é zero. Isso é igual, a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do carrinho, mais a quantidade de movimento do menino. A quantidade de movimento. A quantidade de movimento, professor. E o que é a quantidade de movimento? Massa, velocidade, massa, velocidade. Carrinho, carrinho. Menino, menino. Zero é igual, massa do carrinho, eu não sei. Velocidade do carrinho. Menos três, massa do menino, eu não sei. Velocidade do menino. Dois. Menos três MC, passa para ligar, três. MC é igual a dois MM. Não é isso? E já que eu sei que a massa total, que é a massa do carrinho, mais a massa do menino, é igual a sessenta, eu tenho uma, um sisteminha, não é isso? Isola numa. É isso. E ele pediu a massa do menino, não foi? Então eu vou isolar a massa do carrinho aqui. O três está multiplicando, passa. Massa, dividindo a massa do carrinho, é duas vezes a massa do menino, sobre três. Substituindo aqui, nós obtemos duas vezes a massa do menino, sobre três, mais a massa do menino, é igual a sessenta. Tira o mínimo, entre um e três é três, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dois massas do menino, mais três massas do menino, cinco massas do menino. O três está dividido, passa, multiplicando, três é seis, dezoito, sete e oitenta, está multiplicando, passa, dividindo, cento e oitenta, sobre cinco. A massa do menino ficou, cento dividido para cinco é vinte, oitenta para cinco é dezesseis, trinta e seis. Trinta e seis quilogramas. Sete e cinquenta mais trinta. Letra? Letra c. É isso aí, terminava num sistema de equação, já é um nível um pouquinho acima do que quando ele fornece as massas. Vamos que vamos!